...um tratar do carnaval sob uma perspectiva de administração da iniciativa privada. Será que a gente vai chegar lá algum dia, minha gente? Vamos ver. Vamos ver. Enquanto isso, a gente fecha a nossa coluna de hoje. Mais um pouquinho de São Clemente e o Samba Sambu, Adriás. Até lá, hein? Valeu, pessoal. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau.